Vamos falar a respeito sobre o escore ou grau de glissom utilizado no câncer de próstata. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina e hoje nós vamos falar a respeito sobre o escore ou também conhecido como grau de glissom utilizado para o câncer de próstata. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista. Os pacientes, antes de serem submetidos a um tratamento para o seu câncer de próstata, necessitam de um diagnóstico dessa doença. E esse diagnóstico é feito através de uma biópsia da próstata. Através dessa biópsia, o médico vai estabelecer se existe ou não a presença de um câncer de próstata para que se realize o seu posterior tratamento. O escore de glissom, ele nada mais é que uma espécie de uma nota atribuída a esse câncer de próstata. Quem costuma atribuir essa nota é um médico patologista, que através da análise desses fragmentos da biópsia com o microscópio, estabelece uma nota para esse tumor de próstata. O que o médico patologista vai avaliar nisso? Ele vai avaliar a arquitetura celular desse tumor. O que é arquitetura celular? É a disposição dessas células, bem como a avaliação do núcleo dessa célula. Se esse núcleo está se dividindo, se existe um arranjo celular parecido com uma próstata normal nesses casos. Como que funciona essa graduação? Então, notas mais baixas costumam determinar que os tumores são menos agressivos, enquanto scores mais elevados determinam que essa doença tem um caráter mais agressivo. Como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. O médico patologista, ao olhar essa espécime da biópsia no microscópio, ele vai avaliar o padrão predominante desse tipo de tumor. Esse padrão vai ser graduado de uma nota de 1 até 5. E ele costuma dividir entre um padrão primário e um padrão secundário. O que é isso? O padrão primário é o padrão que mais aparece nessa biópsia de próstata. E o padrão secundário é o tumor que aparece menos nessa biópsia de próstata. Avaliando tanto a avaliação dessa parte primária quanto dessa parte secundária, é atribuída uma nota que vai variar de 1 até 5. A soma dessas duas notas do padrão primário que pode ir de 1 até 5 e do padrão secundário também que pode ir de 1 até 5, vai nos dar a gradação do score de glissom. Ou seja, se essa doença no padrão primário tem uma nota 3 e no padrão secundário tem uma nota 3 também, o score de glissom dessa doença é um score 6. Se no padrão primário tem uma nota 3 e no padrão secundário tem uma nota 4, o score de glissom será 7 nesse caso. Pois bem, o que que essa nota vai dizer a respeito da doença do câncer de próstata? Vai dizer o seguinte, que se o paciente tiver uma nota mais elevada do score de glissom, ele tem uma chance maior que esse tumor venha a ter uma recorrência, que ele venha a voltar novamente depois de ter realizado o tratamento. Também diz que o paciente com notas mais elevadas do score de glissom tem um risco maior de vir a falecer dessa doença. E também fala a respeito da possibilidade de essa doença não estar localizada mais na próstata. Ela já ter tido metástases para outras partes do corpo, que costumam acontecer mais em pacientes que possuem um score de glissom mais elevado. E uma dúvida bastante frequente entre os nossos pacientes. Um score de glissom 3 mais 4 é a mesma coisa que um score de glissom 4 mais 3? Afinal, o somatório do padrão primário e do secundário dará 7 nos dois casos. A resposta é não. Um tumor de próstata que tenha um score de glissom 3 mais 4 é menos agressivo que um tumor, por outro lado, que tenha um score de glissom 4 mais 3. Por quê? Porque nesse tumor que tem o padrão primário tipo 4, a porção de tecido de próstata que tem o tumor nesses casos tem uma nota 4, que é a amostra predominante nesse caso. E o padrão secundário acaba sendo 3. Logo, nessa biópsia de próstata, a nota 4, que é uma nota pior, acaba sendo predominante, o que leva a um pior prognóstico dessa doença. E, no caso de ser uma nota 3 mais 4, o padrão de maior ocorrência nessa biópsia de próstata é o padrão 3, logo, do 3, e o secundário será o 4. Logo, nesse outro tipo de paciente, nesse outro paciente, a doença vai ter um prognóstico melhor, porque o padrão de maior predominância nessa biópsia da próstata será o padrão 3. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.